Tem uma ótima opção pra você que quer economia, mas esse aqui é um carro que ande bem, né? Ó que opção bacana que eu tenho pra você, é o Prisma 2008, uma cor excelente, essa cor chumbo, né? Uma cor bem bacana e esse carro tá muito bonito, super bem conservado. Ó, o Prisma, já começo a falar do espaço, tem um porta-malas bem legal, espaço interno também é show de bola, olha como tá bonito esse detalhe dos bancos, né? E tá novo, gente. E esse aqui é 1.4, então é muito legal que tem uma arrancada bacana e é muito econômico, que é tão ou mais econômico que o 1.0. Você vai pedir menos aceleração, acaba economizando até um pouco mais. E claro que não vai ficar na mão na hora da ultrapassagem, na hora daquela subida, não é verdade? Esse aqui é um carro perfeito pra você que tá buscando economia num carro que ande bem, então corre porque esse aqui você não pode perder.